Olá a todos, mais uma vez eu quero trazer um vídeo aqui de um inscrito do canal e montou e cedeu gentilmente para que fosse repostado aqui no canal Jumozão. Ele é o Ednilson Faria, lá de São Paulo, do interior de São Paulo, ele não precisou exatamente qual é o lugar do interior de São Paulo, mas está aqui o vídeo dele, ele cedeu que fosse repostado aqui no canal Jumozão para você ver como... Eu até escrevi no comentário lá no vídeo dele, no canal dele, que o nome dele é Iniciativa, o nome do brasileiro é Iniciativa. Você verifica que ele fez uma adaptação numa caixa Stania Top 500 e trocou a placa antiga por não poder resolver o defeito dela por duas outras placas dessas que a gente compra no Mercado Livre. Eu tenho sempre dito para você que você compre kit, se você puder montar, veja, experimente, conte sempre com a possibilidade de errar, que é para aprender, não para exatamente errar, mas para aprender, para não errar mais. Então ele montou e está aqui no canal o vídeo dele, você pode assistir aí. Eu quero agradecer também a menção honrosa que ele faz no final do vídeo, mencionando aqui a cidade onde eu moro, aqui em Macapá, no estado Amapá. E eu vou continuar sempre assim, querido, incentivando você que você não fique subjugado pelo poderio das grandes marcas. Você tem condição, você pode fazer. Você tem que simplesmente deixar fluir o que já está em você. A sua capacidade, ela já está em você. Você tem que apenas deixar ela ser externada. Fique com o vídeo dele, querido. Muito obrigado novamente, Eldenilson, pela menção e boa sorte para você. Olá, pessoal. Tudo bem? Fazendo mais um vídeo aqui, falar sobre um outro hobby que eu tenho, que é mexer um pouco com a eletrônica. Mesmo não sendo técnico, né, ser robista, né, eu sou técnico em eletrotécnica, não em eletrônica. Mas, como sou robista, a gente mexe aqui. Eu tenho aqui para vocês, aqui, essa caixa Stane. Isso aqui foi uma das heranças que meu pai me deixou. E eu fiz uma reforma nessa caixa de som. Inclusive, vou até mostrar para vocês a placa antiga. Essa aqui é a placa antiga. Ela tem dois transistores aqui de saída, né. A saída dela, amplificada, né. Capacitor eletrolítico, tem o filtro aqui de entrada, aqui os filtros, né. A base aqui, os diferenciais, os tips aqui, né. Os registros da base aqui. Aqui essa parte do amplificador. Bem, essa placa aqui eu tentei diversas vezes fazer manutenção dela e... Sempre que eu tentava, ela fritava alguma coisa, né. Fumaçava. Eu desisti, né, e de continuar tentando botar essa placa para funcionar. Então, encostei ela e achei melhor. Acho que a única solução viável era trocar tudo. Então, encostei essa placa aqui. Talvez ela tenha um defeito simples. Eu não estou sabendo resolver, com certeza. Bem, pessoal. Então, eu passei. Eu peguei a caixa de som. Que ela era instalada aqui, nesse cabeçote. E adquiri-se essa placa aqui, com TDA. Deixa eu ver se dá para ver o TDA ali, ó. O TDA, tá vendo? Com dois TDAs. 7294. Ele dá uma potência de 200 watts, essa caixa de som. Aliás, esse amplificador. Ela já tem uma fonte já incluída. Ela tem os de outros aqui, os capacitores com filtro. Ela já tem já incluído isso aqui. Tem relézinho lá atrás. Não posso detalhar para vocês com a função real do relé lá no anúncio do cara. Tinha o que ele fazia. Bem, e para eu adaptar, tirar essa placa daqui, que é de 60 watts. Bota uma de 200. Tinha que fazer algumas adaptações. A começar pela refrigeração dela. Aqui era uma placa de alumínio sólida. Essa placa aqui, ela ficava parafusada nos dois transitores. E eu ia parafusar os dois TDAs aqui. Esses dois dissipadores de computador, de processador antigo. PC aqui, de espécies antigos. Mas esses dois coolers pequenos aqui. Para para ver aqui, tá vendo, galera? E eles são alimentados com 12 volts. A placa eu apoiei aqui embaixo aqui com uma roela de borracha. Deveia estar até um pouco solta, né? Tem que até apertar mais um pouco ela. Ruela de borracha, para absorver a vibração, a energia aqui. Se estivesse usando a placa. E para que isso não se botar ela fixa. O que pode acontecer? Os contatos aqui do TDA, lá embaixo, eles podem trincar. Conforme a caixa vai vibrando, né? Botei aqui embaixo um pedacinho de borracha aqui. Para amortecer um pouco mais. Para evitar esse tipo de coisa. Para absorver energia aqui. Passei pasta térmica. Então, essa foi a primeira adaptação que eu tive que fazer para esse amplificador. O ideal para esse amplificador aqui é uma alimentação de 24 volts por 6 amperes. Esse transformador original da caixa aqui, ele é 27, 28, ele funciona também, o TDA. Por 2 ou 3 amperes no máximo. Então, na verdade, ele não está funcionando ainda com todo o seu plano de capacidade. Claro, eu tive que fazer algumas adaptações nela para que esse amplificador funcionasse aqui. Dessa forma aqui. Bem, a alimentação não mudei. Eu tive que botar o ventilador aqui, né? Ventilação forçada, inclusive lá dentro, né? Aqui dentro aqui, se vocês verem, deixa eu ligar aqui. Tá vendo? Tive que fazer um furo aqui atrás do gabinete aqui do cabeçote. Para botar esse cooler também. Todos esses coolers que estão aí, eles são alimentados por essa fontezinha simples, 12 volts. A tomadinha firme de fonte de PC velha também, que eu tirei de onde tirei esses dois coolers. Então, está sendo alimentado ali, ó. Um CD10-220, que ela vem aqui de cima, alimentação. Toda a parte, toda a fiação, tá vendo? O que eu fiz? Eu liguei, primeiramente, além dos ventiladores, eu liguei esses dois relés aqui, automotivos, de 12 volts. A razão de eu ter ligado esses dois relés foi porque eu alimento com 12 volts, através da fonte, que eu instalei ali embaixo, esses dois relés. Esses dois relés atracam o secundário desse tranchorador aqui. Que alimenta essa placa aqui. Por que que eu fiz isso? Caso se houver uma falha nos coolers, tanto de trás quanto os daqui da frente, se a fontezinha queimar, o fusível dela queimar, ele automaticamente, esses relés não vão funcionar e não vai ligar esse amplificador aqui, protegendo ele. É uma proteção adicional, além da proteção com o fusível, né? Normal que a caixa de som tenha. Porque se você estiver tocando com som alto, ela fazendo música ao vivo ou um som mecânico, se falhar, você não vai escutar que o cooler parou de funcionar. Então vai levar as saídas, os dois TDAs, ao extremo. Vão esquentar demais e não vão estar refrigerados. Então, para evitar esse tipo de coisa, automaticamente, se houver a falha dos coolers aqui, com a falha da alimentação 12V deles, os dois relés também não vão funcionar. E os dois relés desatracando, o amplificador não funciona. A alimentação dele fica desligada. Esse amplificador aqui, ele na saída dele aqui, ele passa direto. Essa saída dele aqui, positivo, negativo e terra, GND. É, na verdade, a saída retificada dessa entrada aqui, alternada. Então aqui, pelo projeto original da Stunner, isso aqui é uma Stunner Top 500. Ela é alimentada por 27, 28 AC e sai 36 DC, retificado. Esse transformador a vazio, ele bate aí uns 30, 31 a vazio. E aqui na saída uns 40, 41, até 42 a vazio. Então, o que eu aproveitei foi o seguinte, eu peguei, eu tive que fazer uma outra fonte para alimentar esse amplificador aqui, porque eu queria manter o cabeçote original da caixa de som. Então, eu peguei a alimentação aqui, montei essa plaquinha aqui, tá vendo? Com os dois resistores aqui para fazer um divisor de tensão, os dois Eners aqui com os capacitores aqui de acoplamento. A tensão aqui, ela é abaixada. Para 15 a 18 volts, que alimenta aqui o pré todinho aqui. Entendeu? Esse pré todo alimentado aqui, por ela. Isso foi uma dessas também adaptação que, a placa que veio, que eu comprei na internet, ela não tem uma limitação de 15 volts. Para o Twitter aqui, eu botei diretamente um filtro de primeira ordem, que a gente chama aqui, que é um capacitor ligado direto ao positivo do Twitter, né? E tem um outro detalhe que eu fiz lá embaixo, que é, eu botei um resistor de atenuação, também, para ligar o Twitter. Porque, se você der uma pesquisada sobre crossover, eu não botei crossover nela passivo, né? Eu botei um crossover simples de binial rod, que é um divisor de frequências. Então, tem o crossover que eles têm atenuadores, que são resistentes, são colocadas, né? Por quê? Aquele som estridente do Twitter, chega a doer o ouvido, né? Porque você faz muito ganho no som, tem aquele volume alto. Só que a intensidade de som que sai nesse, no Twitter, no drive, é muito alta, chega a doer o ouvido, chega a irritar. Você escuta o grave, às vezes, não está nem o grave com tanta força assim, mas está aquele som dos agudos, muito agudo, incomodando. Então, a gente bota esse atenuador, para quê? Para diminuir um pouco esse estridente. Ele vai diminuir um pouco a intensidade de energia, né? Que vai em cima do Twitter. Equilibra mais o som. O volume de som entre o subwoofer, ou woofer, né? E o Twitter drive. Eu botei isso aí, ficou ótimo. O som aqui ficou beleza, não ficou aquele som irritante do Twitter. que às vezes acontece. E aqui, vocês verem aqui embaixo, o alto-falante, o JBL, que encomendando um novo. Esse aí de 150 watts. Isso aí é mais em conta do que reformar o que eu tinha aqui da Bravox. O Twitter aqui, o antigo Guerreiro aqui. Tive que fazer também uma restauração nesse Twitter. E de uma forma geral, restaurei essa caixa de som aqui, pintei a grade, capei ela novamente, botei cantoneiras novas, né? Já já vou montar ela aqui, botar o cabeçote no lugar, pra vocês verem a montagem. O símbolo Stanner também. Fiz uma restauração também, eu redshaping, pintei novamente, colhei exatamente no lugar onde estavam. Eu vou dar uma pausa aqui, eu vou botar o cabeçote no lugar aqui, pra vocês darem uma olhada. Agora, primeiro, eu vou dar uma ligada aqui, pra vocês verem lá atrás. Quando eu ligo aqui, o power dela, né? Ó, automaticamente a gente liga lá o cooler, tá vendo? E os coolers daqui atrás funcionam. Desligo. Ela ficou um pouco barulhenta, por causa do cooler, mas, pelo menos, ela fica bem refrigerada, né? Esse potenciómetro aqui é da placa mesmo, né? Do próprio amplificador, eu deixei ele no máximo, não tô usando ele como master, mas achei necessário colocar master nele, porque, é... Eu já tenho outros controles, né? Outros controles aqui de som, não tem essa necessidade toda. Então, eu vou botar o cabeçote no lugar, pra vocês darem uma olhada aqui no visual dela completo. Aí, pessoal, só encaixei no lugar, pra vocês darem uma olhada aí como é que ficou, não é? Pra vocês verem aí a caixa totalmente restaurada, né? Com a napa nova, tudo no lugar, a grade pintada, tudo novo aqui, ó. Encapei ela, ó, ligando aqui, ó. Aciona dois LEDs, tá vendo? Vou até desligar as luzes aqui, pra vocês verem melhor aqui como... como que tá aqui, ó. Ó, desligo aqui. Ao acionar ele, o primeiro LED que liga é o vermelho, que é o do transformador. Que vem direto lá. Eu tenho desconfiança que aqui seja uma lâmpada é... Que eu procurei um... algum resistor aqui, pra esse LED, eu não achei o original dele. E o de baixo é o LED que vem, alimentação que vem da própria placa. Né? Então, indica que primeiro ligou o transformador, depois a placa foi acionada. Significa os cúlias e o... o... a fonte estão funcionando. Eu botei rodinhas nela também, ó. pra facilitar o transporte. Então, se eu virar aqui ela, vocês vão vir aqui atrás. Vou mostrar aqui, ó. O que é aqui, ó. Não está vendo? Eu tenho aqui, ó. o porto fuzil da fonte. E aqui a chapinha aqui do bolo, da estela também. A chapinha aqui, ó. Você não vê a vista que o barco está puxando aqui, e está saindo aqui desse lado. Vou fazer aqui o visual dela aqui, ó. Chega um pouco mais pra trás. Tá vendo aí, pessoal? Então, ela está bem refrigerada, está funcionando. Eu usei ela no evento, no trabalho, ela funcionou perfeitamente, sem distorcer, com som forte. Em breve eu vou fazer um novo vídeo, vocês vão ver ela no funcionamento. Ok, pessoal? Então, eu vou botar a segunda parte desse vídeo. Eu queria agradecer principalmente ao ao Jumozan, que é o canal Jumozan 1. Vou deixar pra vocês na descrição do vídeo. O endereço dele é um canal do técnico, do técnico, do técnico eletrônica, lá de Macapá. Lá, Macapá. E você é um lugar bem distante do Brasil, na região norte, né? Porque eu acredito que as coisas deviam ser difíceis arrumar determinadas coisas lá. Pra chegar aqui em São Paulo, às vezes, é difícil de ter aqui no interior. Imagine um lugar mais distante. Além dele ser, a gente vê nos vídeos que ele é um ótimo técnico de eletrônica, ele é muito bom na sua didática. A passar várias dicas, ensinando. E, principalmente, o estímulo que ele dá pros assinantes, né? A consertarem seus amplificadores, montarem seus amplificadores, suas caixas de som. Então, assiste aí, vendo os vídeos dele, eu me animei a fazer a reforma dessa caixa, que ela tava em estado deplorado, tava queimado, alto-falante queimado, o Twitter queimado. Ela praticamente tava inutilizada, né? Tanto no visual como no todo geral, né? Até pessoas olharem assim, ah, poxa, o visual não é novo. Claro, não é novo, porque é um aparelho que tem 25 anos de uso. Mas eu passei massa de políme, deu um polimento aqui, arranquei boa parte das manchas do tempo que tinha aqui, né? Então, ficou praticamente com esse visual aí. Melhorou bastante, né? Com o aparato que era antes e depois. Tá, beleza, pessoal? Estimule outras pessoas a fazerem, né? Por si mesmo, né? Faça você mesmo, né? Então, acho que bacana a gente compartilhar a informação e cada um tentar fazer, montar o seu som, ou consertar o seu carro, fazer uma manutenção, aprender também, se informar também. Então, pessoal, essa aí fica a dica aí, a minha caixa de Tânia aí, essa aí é uma relíquia, né? Posso assim dizer, tem um valor sentimental também, envolvido, e ela tá aí. Vou postar um próximo vídeo pra vocês aí, vocês vendo o som dela. Valeu, Jumozão, obrigado pelas palavras de estímulo em seus vídeos. Tá aí a caixa aí que eu tô botando no canal. Espero que você curta também. E em breve eu vou tentar fazer um outro projeto, montar uma outra caixa acústica, mas eu mesmo montando amplificador eu prefiro não comprar a placa. E também eu quero acrescentar um seletor automático aqui de tensão a essa caixa amplificada pra não haver problemas, né? Mais de queima por 110 e 220. Falou, pessoal. Um abraço. Fique com Deus.